O vídeo mostra o momento em que o bandido entra no restaurante. Ele tenta se disfarçar, mas não consegue. Sem medo, segue em direção à caixa registradora e tenta arrombá-la. Ao perceber a presença da câmera de segurança, o bandido gira o equipamento. Segundo a dona do estabelecimento, que funciona na orla da Praia dos Cavaleiros e que preferiu não ser identificada, o criminoso conseguiu quebrar o caixa e levou R$ 54,00 em dinheiro. Depois disso, o alvo dele foi a cozinha. Ele revirou toda a parte da cozinha, comeu muito. O que nos assustou muito foi o consumo, que foi alto. E logo depois nós tivemos que jogar toda aquela comida que estava na cozinha fora, que era para garantir a segurança dos clientes e até a nossa mesmo. Cozinha foi tudo o que tinha, aí no caixa, mais notebook. Tivemos um telefone também, o arrombamento. E agora a gente vai ter que investir mais em segurança, em alarme, colocar mais câmeras. É só prejuízo. Até agora nós calculamos em torno de R$ 10 mil. Esta foi a primeira vez em nove anos que o restaurante foi assaltado. Com essa pandemia a gente já está fechado há algum tempo, aí fecha, abre e agora com esse prejuízo fica bem complicado. No bairro em Betiba, um dos mais nobres de Macaé, um pub também foi alvo de criminosos. Imagens das câmeras de segurança de imóveis ao redor registraram os bandidos correndo pela rua com os produtos. Neste vídeo, o criminoso carrega o televisor do estabelecimento em uma bicicleta. No pub, são comercializados roupas, alimentos e bebidas. Um prejuízo estimado em R$ 8 mil. Os bandidos levaram, a maior parte foi roupas, bonés, agasalhos caros, mais ou menos um prejuízo de R$ 8 mil de roupa, economia da minha filha, com muito suor, vendendo docinho para poder fazer essa economia, para poder montar um negócio desse. Varam o dinheiro que estava aqui no caixa, o caixa fechado, e uma quantia de R$ 700,00, que era para pagar os fornecedores, que a minha filha ia pagar no outro dia. Rildo chegou a reconhecer os suspeitos pelas imagens. Eles ficam na rodoviária e ficam aqui na Praça Veríssimo de Melo. Já fizemos um boletim de ocorrência, nós vimos os pertences dela, os moradores de rua também. Para os órgãos de segurança, a forma como os assaltos ocorreram e o tipo de material que foi furtado pelos bandidos, como agasalhos e alimentos, levantam a hipótese de que os suspeitos possam ser moradores em situação de rua. Condição, inclusive, que já foi debatida pelo Conselho Municipal de Segurança Pública. Para o diretor do Conselho, o aumento do número de moradores em situação de rua na cidade, atrelado à falta de políticas públicas de assistência social, voltadas a essa parcela da população, podem ser fatores que acabam agravando a situação. E foi identificado realmente que há uma participação de alguns indivíduos que encontram-se em situação de rua nos crimes de furto mediante arrombamento de estabelecimentos comerciais e de residência. Preventivamente, as polícias têm uma certa limitação de atuação. Não pode ser visto essa população de forma marginalizada. Aqueles que vierem a cometer alguma prática e for flagrado, eles vão responder. Mas, preventivamente, o que é necessário que seja feito é o município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, efetue o monitoramento e o controle e preste a devida assistência a essa população para que esses casos venham a diminuir. Na cidade, a assistência aos moradores em situação de rua teve que ser paralisada no último ano por causa da pandemia. Mas este representante, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, afirma que os serviços vão retornar. E hoje, por exemplo, hoje nós temos oferecimento tanto de alimentação para essas pessoas, como referenciamento na área de qualificação, na área de retirada de documentação para essas pessoas. Nós temos todo esse serviço hoje já em operação no Centro Pop. Alguns, por exemplo, que queiram ser atendidos, inclusive, para ficar em algum lugar, nós temos a pousada da cidadania, que eles passam pela equipe técnica, faz todo tipo de testes, essas coisas são encaminhadas para a pousada da cidadania para ter um lar. Obrigado. 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 Obrigado.